Se você não deixar o like no início do vídeo, você é um trouxa. Agora, se deixar o like, você também é trouxa. Porque trouxa é trouxa, falou. Senhor, nós temos uns probleminhas aí, senhor. Probleminhas? Qual? Qual alteração? Então, primeiramente, tem um rapaz lá na frente, aquele idoso, né, de ontem. E tem um outro que falou que tava aqui, ali dentro do galpão. Deu um terremoto e ele foi parado no hospital. Terremoto na base. É, diz ele. Ah, e esse foi dispensado. Porém, ele falou pra mim que duas pessoas foram lá pra fora comprar alguma coisa e voltou. Pra dentro do galpão. Um rapaz de bermuda jeans, que ele falou. E um outro ele não especificou corretamente. Tá bom, vamos lá. Vamos pegar esse delator aí, cadê ele? Ele tá lá ainda? Ele tá lá no INI, lá, foi lá. Eu acho que o tenente foi lá nele. Caralho, o cara meteu o pé, vai por causa do caralho. Bom dia, senhor. Soldado da ciência apresentou. Bom dia, Sargento Alec se apresentou. Tá, Alec. Tá, tá. Já sabe, né, Alec. Mais tarde. Ih, vai pagar 10, hein. Vai pagar 10, sou trouxa. Bom dia, Sargento Alec. 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 Bom dia, já fez os seus exercícios. Apresentado os dois. Sou da verdade de se apresentar. Sim, senhor, comandante. Exercício físico, tranquilo. Tem que fazer, tem que fazer. Tá bom, isso aí, guerreiro. Isso aí, muito bom. Bom dia, senhor. Tá surto, eu sou careca trouxa do caralho. Bom dia. Bom dia, senhor apresentando. Bom dia, bom. Apresentado, senhor. Tá. Não dá pra ver quem é o restante aí. Bom dia, Sargento Alec. Não, senhor, ele tava lá na frente. Agora não sei se o Tenente liberou ele. Não, é, o Tenente foi lá, foi lá defensar ele. Fui lá junto com o outro. Bom dia, senhor. Acho que podia trazer ele pra informar quem é os dois, né? Apresentado. É verdade, hein? Meu Deus, o outro dá uma armada na cara, velho. Eu vou ver essa situação aí agora, que eu já tô pensando aqui, o que eu vou fazer. Nossa, mano. Você acha que ele tá tentando fazer dois serem... Bom dia, Sargento. Serem... Comandado, na cara, se apresentando. Será que ele tem prova? Ele tem que ter prova. Ele fala e tem que ter prova. Diz ele que tava lá na frente, aí viu o cara saindo e depois voltou. Certo, esse aí já era. Eu quero saber dos outros dois que foram delatados. Não, isso que ele informou, né? Vamos lá na frente. Fala, mas ele não pode provar. Exatamente, aí eu não sei. E já foram lá dentro, conferiu quantos tem lá? Bom dia. A gente foi lá, tinha em média uns 5 ou 6, tem que ver agora. 5 ou 6, tá bom. Então os fujões, né? Foram os fujões, peraí que eu tô deixando o juiz esperando. Peraí, só um momento. Bom dia, senhor. Isso vai dar ruim, velho. Já deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho. Sexta-feira começando aí, mano. Sei que vocês são um bando de trouxos, não deixa like, mas... Já deixa aí, vai dar merda, vou dar porretada. Meu Deus, o que vai dar aqui, mano? O que é esse palhaço? EB é meu comando. EB, sentido? Bora. Com licença, excelentíssimo. General de Brigada Russo, apresentando o EB em forma, com alteração. Eu tô ouvindo o pão, hein, mano? Novo juiz da cidade, excelentíssimo senhor Manuel. Tá aqui, presente no nosso quartel, certo? Vai ficar por aí, vai dar uma olhada no quartel. Ah, dá uma olhada na minha aqui, pô. Acompanhar ele sempre, tá? Aqui acompanhar o caralho. Então hoje, senhores, padrão, tá? Erro zero. Vamos ser exemplo aí. Certo, tropa? Sim, sim, senhor. O que você batendo lá no fundo lá, velho? O que é aquilo? Tropa, meu comando. Tropa, discussão. Bom, brado. Fora de fogo. Brasil. 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 Souza e Sanches. Vai, vai. Duas voltas, vai. Meu Deus, velho. Esse cara tá todo dia. Não. Os caras burros demais, velho. Aí sabe. Entendi. Deixa eu ver, deixa eu ver. Já saiu um olho, eu acho, hein? ...crime chamado Faltar com a Verdade, que seria o quê? Mentira. Se tiver mentira por militar, os senhores vão ser presos. Algum dos senhores saiu da base? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não? Não. Algum desses aí? É familiar pra você? Senhor, somente o do meio. Só o do meio? Só o do meio. Ele é muito familiar. Tá bom, os outros dois aí, ó. Vai, esse aqui, igual o da de lá, só fica o do meio. Olha, aquele guerreiro que tá à direita ali, perto da moto, pro lado da moto, ele disse que ele saiu da base, ele se acusou, falou sair, ele disse que tinha dois com ele, foi encontrado lá na garagem, lá no HP, dois com ele. Só que o que que acontece? Ele teve certeza, certeza absoluta, com todas as letras, que aquele rapaz, o neto daquele velho, que ele tinha saído da base, que ele tinha até colocado um relógio, certo, extra, saindo da base. O que que acontece? Eu e o tenente, de uma forma, checamos as câmeras e vimos que ele tá mentindo. O rapaz realmente estava com o relógio com a mesma roupa ontem. Então é o seguinte, ele tá ali com a mesma certeza de que aquele da esquerda saiu da base. É o seguinte, a minha ideia aqui é, o da direita, ele já saiu. Ele tá eliminado aí, ele vai voltar pra casa. Exatamente. Ele tá tentando levar mais gente com ele. Vamos ver, vamos ver. Sim, senhor. Sim, senhor. Então tá bom, eu vou fazer uma guarnição aí, certo? Vai lá, leva o mentiroso e faz o tratamento com ele. Leva o mentiroso. Eita porra. Mentira. Tá querendo eliminar os soldados aí sem nenhum motivo. Nenhuma prova. Mentiroso. Onde temos mentira. Vai, já sabe o que fazer. Longe do juiz, pelo menos. Senhores, é até bom o tenente ter comentado que o juiz tá querendo participar do nosso treinamento, certo? Não queremos isso, senhores. Por quê? Porque o nosso treinamento é bem tranquilo e o juiz, ele quer agressão. Então se o juiz estiver na base, entra procurando o general russo. Ah, o general russo, porra, deu diarreia dele e ele tá preso no banheiro. Ele não tá aí não, Gui, infelizmente. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui embaixo. O Ian, dá uma afastada aí. Tem nada. Só um pouquinho pra cá pra ver se não atrapalha isso. A frente tá limpa aqui. A descarga tá bem colgada. Tô aqui na ponte de ferro. Deixa ele verificar ali. Atrás. Caralho, ele tá olhando tudo, porra. Tá de boa, mano. Caralho. Agorda aí. Você é mecânico, porra. Tá consertando o que aí, bicho trouxa do caralho. Agiliza isso daí, mano. Agorda aí. Meia hora pra olhar uma biz, velho. Já verificou ali dentro? Tá todo new. Tá new, comando. Excelente. Só essa moto, né? Sim, senhor. Pode guardar aí. Próximo. Aproxima aí. Aparentemente temos um radialista aqui. É, deixa eu dar uma olhada aí. Dá uma olhadinha aí. O cara é radialista. Não sei se ele tá deixando eu ver ele. Aí. O cara tem onze rádio, velho. Explica esses rádios aqui. Confere pra mim. Como é que é, eu não ouvi? Eu vendo rádio, roupa, que te repara. Só como rádio é barato. Confirma pra mim se esse aqui é o rapaz que fala na entrevista que vende rádio, vende roupa. Então, com rádio você comprou um poste? Confirma pra mim, que é ele mesmo. Não, o poste é Bitcoin. Qual que é o seu nome, velho? Ah, o cidadão aí, ele investe na... Qual que é o seu nome? Tá certo. Mike Silva. Mike Silva. É o comando, é o da i60 traduções, 78 barras. Ah, não, eu só queria saber se ele era o vendedor mesmo. O vendedor que tinha falado com o tenente pra minhota e o tenente fazer as observações. Tá bom, só tem esse carro, tem mais? Tem, tem sete. Tem sete. Então tá bom, vai tirando. Vai, Guerreiro. Pode guardar aqui. Pode guardar. Pode guardar. Meu amigo, cara tinha 11. Bitcoin deve estar dando bastante dinheiro. Deve estar valendo. Não vai conseguir tirar o carrinho não com vocês aí, não, pô. Aí, botão aí. Boa pra correr, hein. Não, isso tudo vendendo rádio. É. É, você tá vendo os carrão, hein. Mexido, ó. Esse motor aqui, ele é ciminho aqui, ó. Se vacilando. Sabia que rádio dava tanto dinheiro assim, não. Tá bom. Ele é mentiroso. Ele falou pra gente aí que você curte? É único, Mike. Mas não tem problema fumar maconha, não. É, olha. Só tô perguntando, senhor. Só entendendo. Uma só, não é maconha. Só entendendo, não. A gente é... Só peço o senhor pra não fumar a gente, só porque a gente tá de verde, tá? Mas pode ficar com vontade no maconha. Meu Deus do céu, velho. Acompanha o tenente aí. Que é peça aí. Acompanha o tenente aí. Não, isso lá na frente lá. O tenente tá lá, o dia da boi. Eu prossego, velho. Sabe quem eu sou, não? Ah, que passou um de óculos ali, parecido. Eu sou a QTC lá que você me passou. Aguarda um pouco a revista com a moto dele. Meu amigo, que que vai dar agora? Agora então, que tava fora. Acompanha aqui. Que que vai dar, velho? Que que eu tô fazendo aqui, mano? Afasta só um pouquinho do baú aqui. Não sei se é, ó. Alguma merda vai dar, alguma merda vai dar. Pediu pra mim vir aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver. Que que é isso? Que tá? Você vai colocar na moto dele? Ah. O carro desse maconheiro aí. Tranquilo. Entendeu? Vamos ver que que é. Que que ele vai falar. Vou ver, vou ver. Ele é maconheiro? Vamos ver então. Se ele assumir, eu vou fazer ele comer essa porra. Vamos ver, calma aí. Mandou ele implementar, botar droga no veículo do cara, velho. Vamos ver, vamos ver aqui. Deixa o da Silva revistar a moto. Ele tem outro veículo. Esse aqui não tá meio estranho, tenente? Deixa eu dar uma olhada. Tem uma parte estranha aí, não tem? Nessa moto. Alguém já olhou o escapamento aqui? Deixa eu dar uma olhada, rapidinho. É, aqui tá meio estranho mesmo. É meio ouro. Tá vendo? Só um pouquinho. Só se afasta um pouquinho. Só pra mim ver aqui que eu vou dar uma soprada. Pode ir na frente aí. Só afasta um pouquinho. Vou implementar aqui a parada, tá ligado, guys? Ó. Vou botar as 15 aqui, ó. Ih, não dá, não dá, não dá. Calma. Vou botar 10. 10 dá. Deixa eu ver aqui. Ih, subiu um cheiro aqui, hein, senhor? Cheiro? Subiu um cheiro aqui. Dá uma olhadinha aí. Subiu um cheiro aí, hein? Tem algum bel na moto aí, filho? Dá um papo reto aí pra nós. Tem não? Tem certeza? Fala a verdade, filho. Fala a verdade. Olha lá, hein? Cheiro tá forte ali, hein? Tem mais aí. Tá forte aí, meu comando. Um cheiro aí meio... Cheiro aqui perto do escapamento aqui, ó. Vê se não tem um cheiro forte. Tô descomplicando, né, Guerreta? O que que tem ali, Guerreta? O que que tem ali, filho? Dá um papo reto. Não tem nada não, cara. Não tem nada não, cara. Pera aí, pera aí. Porque a gente é militar. A gente é militar exato que tá de graça. Não tem nada não, cara. Fala a verdade, filho. Se eu levar... Se eu levar aquilo pra mecânica e desmontar, já sabe, né? É, o Gustavo. Vem cá, Gustavo. Aproxima aqui. Vem cá, Gustavo. Vem cá, vem cá. Você dá uma olhada ali. Dá uma olhada na volta dele aí. Você acha que a gente tá de parraçada? E fala alto, o que que tem aí? No canto de descaga. Olha aí. Checa aí, checa aí. Afasta aí, Guerreta, pra ele checar. Afasta, afasta. Deixa ele checar aí. Vai, checa aí. Senhor, com todo o meu tempo de bop, senhor, tá com cheiro forte de erva. De qual erva? Vê aí, levanta o baú dele. Dá uma checada aí. Acho que é cannabis, hein, senhor. Acho que é cannabis. Sabia que você não ia errar, ô, confrerejador. Bota ali. Como varejador, é foda. Amigo? Isso. Não, pode entrar lá, conversar com seus amigos lá, vai lá. Ai, trouxa do caralho. Temos uma coelha entre nós? Vai, dá, descalpela essa moto aí, vai. Eu quero achar essa maconha aí, acho. Ué, guardou? Por que que você guardou a moto? Vai, não é pra guardar. Guardou? Por que que você guardou? Pode que não. Ué, você que tá com o BO, você vai guardar o BO? Tira. Tem BO, então, na moto. Tira, olha lá. Olha a sua moto, vai, olha lá. Olha, ele pegou outra, agora vem com o... É outra moto essa aí, pode guardar e pegar a moto. Calma. Pode pegar a outra, não é essa aí não. A outra não tinha o baú não, pode guardar e pegar a outra. Olha a ideia de maconha ali, velho. Tinha... Tá vendo? Tá tirando com a gente? Tá me tirando? Tá me tirando? Uma ideia de maconha que tinha ali? Uhum. Olha aqui perto do meu tó aqui, meu folgado. Eu não pensei direito, o juiz tá aí arrêgo. Tá vendo? Ele manda fazer a parada e o juiz tá aqui, véi. Meu pai do céu, velho. Se quiser eu tiro. Não vai poder virar saco de pancada que nem eu virei, né? É voluntário aí, Raido? Negativo, negativo. Encheu até d'água aí, Raido. Você quer dizer que o cara que pesta medicina é mentiroso? Então quer dizer que eu sou mentiroso? Todo mundo aqui é mentiroso, aquele capilar. Essa porcaria foi parando sua moto então? Tô falando que eu não sei disso não. Eu te coloquei, seu trouxa. Você não sabe, toma com ele não. É lógico, é seu, bora. É seu, você vai ficar na mão até o final do seu treinamento. Não vai usar essa porra aí não. Afasta todo mundo, deixa só o Tenente Odá Silva aí, pode castigar aí. De levinho, de levinho. Não, ele pediu. Não toma, né? Não toma, caralho. Não toma. Pediu, bora, pra frente do juiz, eu tô batendo, velho. E aí? É sua ou não é? Não é não, pô. Não é não, senhor. Dá um papo, filho, vamos. Não perde tempo. Tá perdendo tempo aí, cidadão. Não é minha não, senhor. Não é sua não? E quem que é, então? É do papo lá? Não sei. A moto é de quem? A de quem que é a moto? É minha. A moto é de quem? É sua? Pergunta o que o amigo dele faz na vida lá. E o que é que o seu amigo faz? Não. Foi ele que botou em você ali? É médico, pô. É médico. Ele usa? Ué, então o que é que isso tá fazendo na sua moto, cidadão? Não sei. Vamos deixar pra amanhã. Ele quer deixar pra bater amanhã por causa do juiz ali. Exato. Eu não sei intenção, guys, ainda. Por que que eu botei as drogas, mano? Eu tô só obedecendo ordem, tá ligado, tio? O cara falou pra me botar, eu vou botar. Eu vou falar que não. Um general, um tenente. Tá me tirando, pô. Só fiz que mandaram. Só tem comida aqui na porta. Cê tá vendo aí, já quer deslizar logo? Tem alguma coisa lá? Não, tem não. Vai deslizando, já vai deslizando. Aqui já é melhor, entendeu? Nada de legal não. O que que o seu tem? O meu tem minha arma do porte lá. Arma de porte? Isso, pode conseguir. O senhor tem porte? Sim, sim. Entendi, entendi. Qual que é a arma que o senhor tem? É uma Glock que tá lá. Uma Glock, né? Tranquilo. Mais alguém? Tem alguma coisa? O senhor, eu tenho um soco inglês aqui no bolso. Você tem um soco inglês no bolso? Ixi. Interessante. Tá de sacanagem. Que interessante. Você ouviu isso? Eu ouvi muito bem. Agora, ontem foi feita a revista. Será que ele tava com esse soco? Como que é seu nome? Informar ali, né? São cagueta do caralho. Vou informar ali o comando. Comando. Tem não? Pois não. Eu não sei quem fez a revista ontem no cidadão ali. Dei uma pressadinha ali pra adiantar se alguém tinha alguma coisa de errado. Um falou que tem uma arma, só que já tá com porte aí dentro do carro. O outro falou que tá com um soco inglês ali com ele. Ah, excelente. Vamos ver. Tem algum código penal pra soco inglês aí ou excelente isso? Soco inglês, arma branca. Caralho. Tá com a mão sinistra, hein? Devontando não, parado. Guys, agora a gente vai fazer verificação da residência, mano. Ô, vou pegar aqueles blindados. Eu vou destruir, filho. Vou destruir todos os carros que ali na favela, mano. Vai lá pra esquerda os três. Vai lá pra esquerda os três. Abaixa a mão, cara. Abaixa a mão. Abaixa a mão. O Gustavo ali. Vocês não têm casa, né? Vocês não têm casa. Não, senhor. Vocês vão fazer a checagem aí, tá? O tenente. Faz aquela checagem de e-mail lá, tá? Explica aí. Eles têm que mandar isso aí. Acompanha aqui pra ver o que tem. Isso daqui é à esquerda, senhor? Você viu isso? É, não. Tá bom isso, senhor. A coordenação do senhor tá excelente. Por enquanto ainda não, ainda não. Ainda o governo permite. Mas tá, vamos lá. Quem aí mora em favela, em comunidade? Tá, o outro ali mora onde? Eu vou... É o seguinte. Ué? Os três mora? Os três mora na favela? Os três mora na favela? Xuxa, senhor. Abre a boca aí ou da esquerda? Falo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ô, guerreiro. É... Eu não posso fazer isso. Tá bom, deixa. Depois a gente faz. Acorda, abre a boca dele. Tá? Ah, isso não pode. Você tá conseguindo ouvir levanta a mão aí, ó. O quê? Isso. Você mora na favela, levanta a mão. Tá? Se você mora na favela do Branco, levanta a porra da mão. Meu Deus. Beleza. Eu vou ficar aqui até amanhã. O cara ficou mudo aí, né? Ele tá em choque com as coisas. Quem mais mora na favela? Deu um probleminha aqui. Meu Deus do céu. Tá bom, beira. É aí. Ah, você mora só lá? Não tem lugar mais nenhum? Não. Eu moro lá no hospital também. Ué? Hã? Eu te falei onde você tem casa. Você tem uma na favela e uma lá no hotel abandonado, não é? É. Aham, lá mesmo. Tá. Beleza. Agora sim, eu vou pegar um blindadão. Vou pegar um blindadão e vou destruir tudão. Vou destruir tudão, blindadão. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Vamos entrar na favela. Vai pegar, mano. Hoje o bicho vai pegar. Vai ficar doido agora, hein? Blindado de transporte, correto? Isso. Acho que é. Ele cheira um blindado de cada vez, viu? Não dá confusão. Ele fica lá. Né esse não, né esse não, né esse não. Né esse não. Entra aqui por trás, senhores. Olha aqui. Aí, gajá. Tô com meu tank salt, tio. Nossa. Aí, ó. Entra aí. Vai, seus trouxas. Ae. Olha lá com o sinta, hein? Um, dois, três, é isso? Dois. Olha lá com o sinta, aí. Caralho. Olha como é que é a frente desse bicho aqui, velho. Que isso. Que top, mano. Rádio 38 ali, ó. Sim, frequência 2, viu? Da cima. Isso aí, ó. Nossa, a gente vai entrar de noite, velho. No meu carro. Já foi liberado? Vai, pode seguir. Falou. Vambora, vambora, gajá. É agora, tio. Falou aqui um sinto, hein? Meu amigo, se eu ver um carro, meu irmão, não tem freio, não, tio. E esse carrinho é doido, hein, mano. Gajá, tem 130 pessoas no servidor, velho. Gente pra caralho, tio. Aquela favela vai dar tiro, certeza, mano. A gente vai entrar lá, eu quero nem saber. Mano, vai ter um monte de policiais esperando mais aqui embaixo já, velho. Esse é o comando que vai conduzir essa operação. Existe a possibilidade dos soldados classe 2 da Polícia de São Paulo obterem um outro tipo de armamento? Eita porra. Ué, esse cara tá querendo de bazuca? Existe a possibilidade da gente pegar aqui no EB? Existe a possibilidade da gente pegar aqui no EB? Existe a possibilidade da gente pegar aqui no EB? Existe a possibilidade de armamento? Ah, base aí. Depensão. Nossa, não, tô pegando ninguém, não. Ah, tá. Tá dormindo aqui, velho, velho. Ainda. Deixa aí. Que isso, velho. Tá ali ainda, velho. Tá metendo louco. Ah, o cara dormiu sem estar perto, né? Ah, esse aí é o maconheiro? Não, aquele ali é o avô. O avô do rapaz aí. É o nosso. Ah, se você... Isso aqui não tem freio, não. Zé, segura aí um pouco. Despediram pra esperar um pouco. Caralho, os caras acho que vazaram de lado. Não sei porque aqui saíram do blindado. Meu Deus, Zé. Ah, Rigo. Vai ficar mais bonito aí junto. Aí fica. Tá bonito assim, Marcelo. Deixa eu olhar. É... Você vai bater de frente como, mano? O cara tirou uma... Meu Deus, o cara tirou uma placa ali. Só que a gente já entrou a primeira vez, galera. Esqueci blindado aquela vez, né? Agora provavelmente eles meteram o pé da favela, mano. Certeza, mano. E eu faria isso. Tu já pode adentrar, ô, comando? Positivo também. Eu percebi que estão de uma moto aqui. Um cidadão louco já recebeu disparos, dois pneus furados e mesmo assim tá ficando furo. Mas estamos próximos da favela. Tá new. Superf tava sozinho. O que é esse cidadão aí? É, bem adentrão na favela. É, pode ir, pode ir. Deixa isso aí. Deixa pros últimos. Tá bom. Tá ganhando os passos. Só a moto aqui. Já sabe, hein? Tinha a moto ali? É, não vi, não. Não vi, não. Tá new, tá new. Certo. Aparentemente morador aí. O primeiro, eu vou passar o GPS na sua mão aqui e marca pra mim onde que é a sua casa. Um dos dois. Primeiro, preciso de uma viatura urgente. Pista de voo, rapidamente. Vou levar um blindado aí, né? Vamos. Blindado, pode adentrar a favela. Que CH na rede. Que CH na rede. Ali, ó. Será que eu vou lá na casa ou vou lá neles? Na casa, na casa. É viatura. Mas você tá de blindado. Vou pela frente aqui. Vem comigo do planequeiro. Os caras destruíram as motos todas. Qual que é a da, 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 da motocicleta? Já tem, já tem uma viatura aqui. Pode adentrar a favela. O Bob tá chegando. Qual que é a casa dos senhores? Pode remarcar aí, ó. O campo da favela tá ali, ó. O cara tá aqui dentro da minha coisa aqui, velho. Onde que é a sua casa? Cadê a gente botar no GPS aqui? É lá pra trás ou é aqui na frente? Ah, então já é aqui então. Tá aqui? Entendido. Pode embarcar. Lindado, faz o perímetro da outra entrada ali, ó. Passa bem devagar na outra entrada ali. Que é o único local que eu não vi onde tá. Isso. Aí mesmo. Vamos lá. Primeira casa tá sendo revestada agora. Sir, pode atualizar o que tem na rede. Oxi, mano. Já trituei. Já tá marcando e gritando. Eu vou deixar o caminho em cima ali, velho. Tá bom, eu vou avançar um pouquinho aqui pra você passar. Vou passar, aí. Aê. Eu já passei por essas motos umas 3, 4 vezes, aí. Você prossega, galera. Acho que vai ser eu, hein, galera. Tem mais uma favela que a gente vai ter que ir. Cidadão, onde que é a sua casa. Que é pra senhores? Já adentraram a favela. PM de São Paulo chegou ao QTH no momento. E precisa de atualização. Positivo, guerreiro. Já adentramos e eu atualizei o QTH. Vou estar atualizando de novo. O outro que tá aqui é nos brancos. É a outra favela? Isso aqui, então? É. Ah, então os outros dois é nos brancos. Então, não. É, é, é. Isso mesmo, os dois no branco. É isso aí. Prossiga. Vambora, guys. Agora é a favela dos brancos. Não lembra o blindado que eles foram. Você viu alguma coisa aqui? Tá no mato. Não vi, não. Não tá no mato, não? Tá, não? Acho que tiraram. Os caras passaram e tiraram daqui. Olha, se você não conhece a sua comunidade, você vai seguir sentindo o batalhão do Vogue. Continuar direto, tá? Tem um ali. Tem um... Tem um agente DPF aqui. Vambora, vambora. Favela dos Brancos agora. Já foi informado. Pensa atenção, senhor. Já tem um carro de barricada na entrada. Meu amigo. Eu gosto dessa, hein? Meu Deus! O que é isso? Nossa senhora! Vocês estão bem? É, eu tô... A entrada de trás que tá obstruída. Eu tô tranquilo. Tem que iniciar a incursão aí. Só aguarda os blindados aí, ok, Bob? Eu tô tranquilo. Calma! Eita! Comigo tá de boca. Eu não sei aquele cara lá. Se ele tá de bem. Tem represálias até o presente momento. Nossa, guys. Eu não tava filmando. A polícia veio de frente e bateu, velho. Subiu, velho. Que isso? Vambora, né? Se tiver carro na frente, eu já vou passar por cima, mano. Quero nem saber. Vambora, vambora, guys. Vão entrar, mano. Aqui... Meu Deus! Pode dar. Vai! Tinha carro aqui na frente? Não vi carro nenhum, não. Tinha carro aí, eu não tinha visto. De boa aqui? Não vi nada. Não vi nada. Tá tremendo. Alguma coisa ali, não sei se... Uma árvore. Excelente! Tem carro de uma árvore. Tem um blindado que fica na entrada outra aí. Ele... Taca o zangueiro dentro? Tem pior. Algum blindado avança e troca de posição ali. Você fala pra gente o que é, hein? Aí... Ali no barrilha vira a direita, vai lá pra baixo. Ah, vira a direita aqui, né? É, vai virar a direita ali. Não será? Vai. Pode virar a direita. Qual que é? É... Eu acho que é a primeira... A segunda azul lá do fundo. A segunda? A do meio. A azul do meio. Aí, essa daí. Nessa frente. Nessa frente? Tá. Senhor, aparentemente a casa do rapaz aqui, ele já não tem mais acesso. É porque eu tenho outra casa. Brincadeira. Tá bom. Faz ele pagar o IPTU dessa merda aí, quem mandou morar na favela. Paga o IPTU, cidadão. Tá, mando. Tô desembarcando aqui. Vou entrar na casa do... Paga o IPTU da casa, cidadão. Vai lá. IPTU da casa, cidadão. Desce. Vai lá. Deixa o barraco vazio. Provavelmente nunca mais vai sair, Guilherme. Tem uma ajudinha aí, Rota? Cuidado, hein, Guilherme. Ajudar o rapazão da rota aí. Mano a cabeça, filho. Vai. Mano a cabeça. Vai. Que ruim aqui. Cuidado aí, senhores. Cuidado. Cuidado aí. Pode ficar aqui. Tem carro lá na frente. Só fitando mais. Tá bom. Vou desembarcar aqui. Pô, mano, tem um carro lá no início da favela aqui. Tá fitando nós lá no início. Acorda. O que é, Xelio? Tá guardando cachorros? Não. Tem alguém aqui executar a abordagem que tá de binóculos aqui. Uma viatura. O cara tá de binóculos lá na frente, velho. Tem dois, tá? Tem um ali na varanda e tem um aqui de binóculos. O cara vai abordar de blindado não? Cuidado. Vai abordar não, viu, blindado. Meu filho, tô só do cobertura. Seria um tipo de abordagem sinistra, hein. Guerreiro, eu pago 100 se não fosse nada. Vê se for rio pra fora aí, Guerreiro. Eu pago 200. Meu Deus, o Sanchez é muito burro, velho. Positivo, comando. Nossa, foi o Sanchez mesmo. Certeza que foi ele. Não tem como. É muito bizonho, velho. Vambora, vambora. Seria mais se tivesse carro, mano. Não vi nenhum carro hoje. Moto. É, então. Tomara que a casa aqui você esteja com a chave dela, hein, cidadão. Brincadeira, hein. Não, eu tô com medo. Não é possível que aquele idoso vá estar ali ainda. Não tem como, né. Tá ali ainda! Meu Deus, sai. Bom trabalho, senhor. Esse aí é cobertura. Se eu não tava aqui ontem não, ele veio ontem pra virar recruta. 65 anos ele tá aí. Nossa, ele podia, sei lá, trabalhar na cozinha, mas... É, mas ele queria servir. Ele falou que o avô dele serviu a segunda guerra mundial com 70 anos, 80. É, e ele não quis antes não. Ele só depois de ver que ele ficou maluco e quis entrar primeiro. Exato. Porra, tá brigando com a grade aí, caralho? Porra. Vamos lá, galera. Eles vão olhar pra lá, ó. Olha a bandeira lá, ó. Tá vendo lá, ó? Não tem conto isso não. Não tem conto isso. O que que tá acontecendo, véi? Cora do senhor, você dispõe a fazer o discurso? Não, senhor. Senhor, o julgamento? Sim, senhor. O senhor tem o papel já? Sim, senhor. Sabe decor? Certo. Pode estar na frente deles lá. Sim, senhor. Seguinte, senhoras. O soldado da Silva vai falar o discurso e os senhores vão repetir, certo? Alguma dúvida, senhoras? Não, senhor. Senhor, senhor. Incorporando-me ao exército brasileiro. Incorporando-me ao exército brasileiro. Prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades que estiver subordinando. Prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades que estiver subordinando. Respeitar os superiores e hierárquicos. Respeitar os superiores e hierárquicos. Tratar com afeição os irmãos de arma. Tratar com afeição os irmãos de arma. E com bondade os subordinados. E com bondade os subordinados. E com bondade os subordinados. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. Cuja honra, integridade e instituições. Cuja honra, integridade e instituições. Defenderei com o sacrifício da própria vida. Defenderei com o sacrifício da própria vida. Brasil! 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 Arrego, não vou fazer o quê? Arrego o quê tio? Falou que eu tinha que fazer isso aí. Vou voltar a informação. EB é meu comando. EB, desculpa. Sexta-feira. PE! PE! Brasil! Não vai poder? NACAR, três voltas. NACAR, três voltas. NACAR, três voltas. Já paga, vai tio. Apaga, seu trouxa do caralho. Os rapazes ali não ouviu não. Mas eu ouvi que eles começaram a falar. Ninguém repetiu muito ali não. É, eles estavam meio... Levanta a mão. Levanta a mão. Se meteu o louco, vai tomar. Levanta a mão. Bota a mão na cabeça, vai. Pode desembarcar. Desembarcar. Bota a mão na cabeça. Se tirar, toma, hein. Já tá com a mão na cabeça já, senhor? Só aí. Continua. E aí, senhor? Tá revistando aí. Cê já ouviu quem é, né? Agora fui. Cê já ouviu quem é, né? Cê já ouviu quem é, né? Esse trouxa do caralho aqui. Deixa ele revistar ali. É a porra do baianinho. Bicho burro do caralho. Tão nil? Tão nil? Tão nil aí. Tranquilo. Claro. A máscara aí, palhação, velho. Não, era só pra combinar com a camisa. Tira essa máscara aí, menino. Tranquilo. Tão indo pra onde? Ele tá dando uma foto, senhor, só. Tranquilo. Só afastando da mão. Só afastando da mão. Cê vai tomar ele uma corretada, velho. Vou dar ele uma corretada nele, tá ligado, velho? Deixa ele. Ele vai pra cá, senão ele não vai te dar. Calma com a cabeça. Só esperar um pouco. Não tem nada. Bota a mão pra frente os dois. Alguma coisinha? Positivo. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Sim, sim, sim. Tá de boa, baianinho. Tá de boa, baianinho. Não faz dessa vez que vou te dar ele uma corretada, não, tio. Obrigado. Valeu, boa tarde. Bom trabalho aí, bom patrulhamento aí. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Bora outra, eu já vou pegar esse trouxa. Panil. Panil. Esses caras jogaram em algum lugar isso aí, tá ligado, né? Sim, sim. Eles estão indo pro local lá, ó. Vamos dar uma olhadinha esquerda. Eles jogaram. Que eles entraram à esquerda. Foi, foi. Em algum lugar eles vão parar ali pra pegar. Aham. Eles vão pegar em algum lugar aqui pra pegar eles. Vamos pegar aqui, ó. Ver de onde que eles vão sair, certeza que eles botaram as paradas. Que esgramado, velho. Ele jogou em algum cantinho aqui, velho. Sim, sim. Já era. Ele foi lá pra favela, né? Sim, eles viraram à direita ali. É, conseguiram. Certeza que tinha alguma coisa aí. O louco, mas dá tempo deles pegar tão rápido assim. Eu nem vi eles mais. Eles entraram na favela. Esviraram à direita, né? Ah, então já era. Esviraram à direita, né? Esviraram à direita, mas aí não sei se eles colocaram lá. Entendi, entendi. Ah, aqui é mecânica agora? É, eu acho que é ali na frente a mecânica lá. Que isso? Olha o tamanho dessa mecânica, rapaz. Vamos dar uma passadinha aqui. Bora, bora. Deixa eu aproveitar que já tá aqui mesmo. Tô precisando de alguma alternagem no carro? Não tá, não. Sim, eu acho que não. Tá inteira, tá inteira, tá inteira. 1,0. Caralho, ó tem um sozão. Ó o sino do tião. Só vem, 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 só vem… Tá boa? Tô aqui já. Isso, isso. Não tô aqui. Lanternagem. Quanto tá a lanternagem aí, senhor? Lanternagem... Que eu desculpe de graça. Para nós é de graça? Isso, é de graça. Ó, vai responder no rádio aí, porra. Tranquilo, tranquilo. Se a gente quebrar o carro, a gente volta aí. Não, não, não. Pode vir, pode vir. Chega, chega. Calma aí, eu vou atineralizar o carro que já tá inteiro. Pra quê? Ó, a caixa dele tá tendo um roubo agora. Aqui atrás dele tá quebrado. Tá não, não tá não, tá inteiro. Se você bater, vai quebrar. Se você bater, vai quebrar. Tem que arrumar ali, pô. Tá metendo no louco. Tem que não romper, mano. Ô, louco, amassou. Tem que arrumar agora. Calma aí que eu já arrumo. Tem que arrumar aí. Aí, o que você fez aí? Pô, aí é osso, velho. Ah, brincadeira. Vai ter que arrumar, vai ter que arrumar. Ah, vai ter que arrumar. Você que quebrou o negócio, tava inteiro. Ah, vou trazer meu outro carro que precisa arrumar. Não quebrou nada não, mas ela tem que arrumar de graça aí. Daqui a pouco eu vou ter que chamar aí a polícia pra levar vocês, mano. Tá destruindo a parâmetro de graça. Pode deixar aí que o serviço é de graça. Pode deixar. Aham. Aí, como é que é? Você vai entrar na viatura assim, ô? Já tá pronto, já. Ali atrás, tem que ser lá dentro, pô. Calma aí, calma aí, pô. Calma aí, dá licença aí. Oi, pô. Que que é isso, carai? Ah, eu vou algemar esse cara, velho. Se esse carro não ficar pronto, eu vou algemar esse cara. Não, irmão, você tá doido, irmão? Enquanto você tá ficando... Deixa eu fazer meus serviços... Calma aí, pô. Só tava quebrado atrás. Que que você tirou duas portas? Vamos algemar esse cara, vamos algemar esse cara. Não, mas se algemar ele, a gente fica sem o carro. Não, não tá errado, tá errado. Prende ele, soldado. Prende ele. Se a gente algemar ele, fica sem carro. Primeiro, deixa ele que acertar nosso carro. Ah, tá. Cadê o gerente? 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 O que você pode deixar fazer o trabalho aqui? É possível. Ó, os militares. É melhor afastar um pouquinho aí, porque o bagulho tá louco aí, né? Vai dar uma roupa para aí. Pô, 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 pô... Pô, só uma máscara aí, só uma máscara aí. Pô, 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 essa máscara aí, essa máscara. Não, espero que fique novo aí, né? Vai ficar nozinho, pode confiar na... Já tava novo, eu não entendi por que quebraram o carro todo? Não, tava meio amassado atrás e nós só foi consertar e... Tava meio amassado o quê, rapaz? O carro não bate. Só o melhor piloto que tem. Tá me tentando louco? Meu Deus. Mas que pode, o conserto é esse, mano. Que conserto é esse, meu querido? Sai de perto, você vai tomar martelada daí, sai daí. Você vai tomar martelada, sai daí. Ai meu Deus, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Tá de sacanagem? Eu vou te dar uma borrachada. Vamos, vamos dar. É um por um, um por um. É um por um. Porra, tá me dando uma martelada? Tá doido? Tá certo, soldado. Tá certo. A licença aí, soldado. Pelo amor de Deus. Vem pra cá, deixa eles mexendo lá, mano. Daqui a pouco eu vou tomar outra aí. Eu tô ficando bravo, velho. Porra, o cara me dá uma martelada, tá doido, velho. É louco. Olha isso, você é arrumar o carro? Porra, se isso aí é mecânica, é... Porra, eu sou... Eu tô em cada ano, na diribilidade aí. Sim, sim. Olha a outra, vai levar lá, olha lá. Dá licença aí, pô. Que isso, velho. Meu Deus. Nunca mais eu boto vendo essa mecânica aqui não, porra. Cheguei só pra entender o que que é isso aqui. Já tão quebrando meu carro? Consiga, irmão. Deixa ela aí. Você tá... Dá bem que o carro não é mesmo, né? Mas tem que mudar com ele inteiro. Olha isso. Meu Deus. Tá, irmão? É uma janela de graça. Acompanha o reparo, tá? Meu Deus, mano. Ah, mas eu também quero. Posso bater também? Se você encostar nesse carro aí, você vai tomar, hein? Eu tô falando logo. Pode desistir também ou não pode? Ah, encosta, vai. Encosta nesse carro aí, vai. Isso aqui não é destruição não. Isso aqui é construção. Construção? Uma coisa isso aí vai fazer. Então vamos esperar. Vamos esperar lá fora. Deixa eles trabalhar aí. Bora. Eu só quero sair com o carro daqui novo. Igual a gente. Deixa ele ver. Tá que pariu, velho. Ó, quem foi a ideia da gente vir aqui ver essa porcaria, velho? Foi sua, foi sua. Meu Deus do céu. Olha isso, olha o conserto dos caras. Eles quebram tudo, mano. Olha lá. Que isso, velho? Mecânico, qual que é o nome? Garantia. Vale até quebrar. Ué? Vale até quebrar. Mas se eles quebram aí, como é que fica? Meu amigo, velho. Fica em serviço não, porque se acontecer alguma coisa, a gente consegue não. Tá sem carro. Aí, aparentemente, os caras consertaram o carro. Eu não sei como, aparentemente, não sei. Ah, é? Rapaz, não sei como que aconteceu aí, mas tá tranquila. Não, é a única forma que tem de repor as peças a decidir. Entendi, entendi. Entendeu? É, é uma mecânica que trabalha de uma forma diferente. Deixa eu ver se tá certinho aqui a parte de trás. Você só vai perceber alguma diferença na transmissão dela? Sim. Tiramos... Não, não vai perceber nada, não. Vai perceber nada, não. Olha lá, hein? Esse carro aqui, se tiver modificação estranha. Então, irmão, não. Não, aqui é a melhor mecânica, aqui é a melhor mecânica. Tranquilo, tranquilo. Excelente, viu, irmão? Deus abençoe vocês no seu trabalho. Eu tô obrigado aí pra quebrar o carro sem precisar. Valeu, valeu. Eu vi que eles colocaram uma mola ali, mano. Uma mola velha ali quebrada ali. Não, ninguém colocou mola velha nenhuma. Vambora, vambora, vambora. Pode ir, pode ir. Bora, soldado. Ô, soldado. Olha aqui pra mim. Fala comigo. Interessante esse óculos seu aí, viu? Muito interessante. Muito interessante esse óculos seu. Nossa, muito interessante. Bom, bom. Tô tendo esse jeito de fazer o tratamento. Arma na mão, hein? Peraí, peraí. Não tem esse negócio. Meu Deus, cara, quebra tudo, mano. Vambora, vou buscar o trouxa lá e já volto com vocês. Vai dar visual, vai dar visual. Ele tá aqui no posto, hein? No posto. Vai estar ali no posto. Sim, sim, sim. Provavelmente vai dar troca de tira, hein? Espera, tá ficando noite. Tá meio ruim de enxergar. Bora, 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 bora. Chegamos, chegamos, chegamos. Ainda não terminou, ainda não terminou. Vai, vai, vai. Ó, ó, calma, vai, calma, calma. Olha ali, olha ali, olha ali. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. É a moto, é a moto. Tá na moto, tá na moto, tá na moto. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, porra. Desembarque, pode... Calma, 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 senhora. Desembarque e olha atrás. Desembarque e olha atrás. Olha, olha atrás. Tem mais arma na mão? Tranquilo, tranquilo. Você caiu né cidadão? Cadê? Você não ouviu o cara levantar a mão não? Não ouvi não. Não ouvi não né palhaço. Tá de brincadeira palhaço. Deu sorte que eu dei piedade desse tronco. Eu ia dar uma bala nele mano. Carai. Pegando num ato. O cara roubando. E aí cidadão? Isso aqui é um esquema novo? Você roube em cima da moto? Já no grau né tio? Já meteu o pé né? Palhaço do caramba. Sozinho aí ou? Vou botar essa moto dele aqui. Deixa eu ver o que que tem na moto. Já vai, já vai. Já vai pro roubo. Todo tipo aí. Deixa eu checar aqui. Checar a placa dele aqui. Deixa eu ver a placa dele aqui. Vai pro celular lá em São Paulo. A placa dele é... 91 TTP 140. Quero ser hélico. Vamos colocar produtos furtos também. Furto né? Fazer no perímetro. Deixa eu checar aqui se não tem mais ninguém nessa moita aqui. Tá ligado? Que palhaço né? Cê sabe como é que é né? Deixa eu ver. Não tem nada. Ficar muito tempo aqui não. Porque tem uma favela aqui do outro lado. Leva a moto aí? Eu levo, eu levo. Eu vou botar ele aí. Eu acho que eu tô te conhecendo, policial. É o que? Bora, bora. Cê não era o ligeirinho lá da comunidade? Pera aí, deixa eu pôr o cinto. Tô sabendo que sei lá, cê não. Quem é que é o cinto? Colocou o cinto. Colocou o cinto? Cinto o cinto o cinto o cinto. O ligeirinho da comunidade? Cê não era ele não? Pera aí, deixa eu pôr o cinto. Tô sabendo que sei lá, cê não. Quem é que é o cinto? Quem é que é o cinto? O ligeirinho da comunidade. Quem é ele? Cê tá falando que eu mexo coisa errada, rapaz? É. Eu? Cê tá falando eu, rapaz? Pera aí. Não, o que tá no piloto. O que tá no piloto vai ser coisa errada? É. Esse tá aparecendo ele. Tá aparecendo? É. Tranquil. Ô, ô, da Silva. Lava-lhe pra federal? Não, esse aqui não vai muito longe, não. Entendi. Entra aí, entra aí. Vamos levar ele pra federal, não. Vamos levar ele pra federal. Entra aí. Vê se não vai pra federal, não, tio. Você tá metendo essa aí, então. De ficar inventando as coisas, então. É, é, é. É isso? Como assim, cara? O que esse cara tá falando, velho? Não, mas ele tem algo aqui. Parece uma parada da comunidade. Comunidade, cidadão. Tranquilo. Deixa eu levar ele lá pra ser preso, tranquilo? Tá. Beleza. Bora, mano. Ah, meu Deus do céu. Olha esse daqui, velho. É isso que vai acontecer. Cada um que meter essa, tio. O que que ele tinha aí de legal aí nos bolsos? Eu não sei. Só o outro ali. Não fala no rádio não. Não, positivo, positivo. Rapaz, até que caminho. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu. Que isso, mano. Que bração. Cuidado aí. Ô, bração. Tá com pena curada essa negra. Ah, positivo. Nossa. Então deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Para aí, porra. Deixa aí, cara. Deixa aí, amor. Deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Aqui é o presídio. Aqui é o presídio. Aqui é o presídio. Tá bom aqui. Tá bom. Presídio. Aqui, ó. Tá vendo o presídio? Legal, hein. Na praia? Presídio bom esse aqui, porra. Meu tia. Meu tia. Desce aí, vai. Vê se não enroscou aí, ó. Esse aqui vai tomar. Vai lá, irmão. Vai entrando na água lá, vai. Vamos dar uma chance pra você fugir. Vai. Levanta. Vai, levanta. Vai lá. Vai pra água. Vai, vai. Dá uma chance pra você fugir. Vai. Corre. Deixa aí, deixa ele correr. Deixa ele correr. Vai. Vai, pode ir pra água. Corre, 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 corre. Corre. Vai. Vai. Que outra. Bora, bora, bora. Vai que daqui a pouco vem um monte de polícia aqui. Bora, bora, bora. Ah, não, não. Eu tava com o TG, não. Deixa eu te falar. Ah, então. O corpo dele ali. Deixa aqui atrás da água. Deixa, 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 deixa. Não é saber o que que foi, né. Deixa eu marcar lá no IB. É, terminamos aqui o AKU. Estamos aquecendo o quarto AKSL. É, positivo. Eu vou ter que dar uma passagem no hospital aqui porque eu tive um imprevisto. Ah, eu também vou lá. Também vou lá. Meio ar, meio ar. Vou lá no hospital. Eu ia pra lá também. Ô, Silva, o que que tinha com ele lá? Vinte e meio dias eu fui. Não, isso aí você tem que jogar fora, tio. Senão é prova, tá ligado? É, é, é. Aqui, aqui. Não, vai, vai molhar aí no... Vai molhar aí no... Não, não, não. Só jogar, só jogar. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, pode ficar tranquilo. Joga aqui, ninguém acha não. Não, tá com ele. Eu não peguei, eu não peguei. Ah, tá com ele. Então tá de boa, deixa lá. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, melhor ainda. Exatamente. Quando alguém pegar eu vou tá com dinheiro sujo. O cara meteu essa, tio. Tá doido. O cara meteu um ódio doido do carai, velho. Não tem nem como, não tem nem como. Dá um papo torto. A gente vai esperar aqui ou vai no hospital? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar a colete. Ah, ele tá no hospital? Ele tá no hospital. Mas deixa eu pegar a colete que eu perdi ali na casa da mãe. Vamos lá, vamos lá então. Sai de TG? Não, não, não. Ó, essa parada fica aqui. Essa parada fica aqui, mano. Não sai falar pra ninguém, não. Isso aqui te fez, hein, pô. Ah, não, não. Tranquilo. Exatamente. Cadeira. Exatamente. É, que se não vai, né, que sai aí e os caras querem mexer. Ah, o cara não vai achar nada, né. Ixi, não deixa esse papo ir lá pra federal não, hein. Tem nem como. Não, não, não vai, não. Dá amizade com direitos humanos, os caras lá. Eu tô ligado, mas por isso que ele nem chegou lá, mas... Não, o cara nem chegou. Tá doido, vai com papo torto desse aí. Os caras acreditam, que acreditam em tudo, esses trouxas. Não sei como ele teve essa informação também, nem sei. Então, eu não sei como, que ele inventou, pô. Ah, então. Tá gravando aí, tá com a webcam ligada? Ah, nada, nada. Ele não tem nada, velho. Não tinha nada ali pra... Não, tem os seis aí, os seis aí. Nossa, aqui ele tá devendo, mas ele deu sorte. Você passou direto, mano. Por que? Era pra botar? É no hospital, pô. Os caras estão em comboio. No hospital, no hospital. Ah, depois não é ver isso aí, vamos pro hospital. Hospital lá pra frente. Hospital lá pra frente. Então, mas você passou direto, dá pra descer ali, pô. Carro e moto. Vamos ficar esperto daquele carro e aquela moto ali, nossa. Ó. Que porra é essa, mano? É, os caras estão devendo, hein? Os caras estão devendo. Deixa aí. Todos que passou ali estão devendo, certo? É, todos. Estão em comboio ali, alguma merda vão fazer. Vamos ver, vamos ver, gás. Vamos no hospital aqui rapidão. Ai. Por causa daquela porra, daquela martelada, velho. Já volto aí, mano. Senhores. Oi, Chiba. A gente vai estar na guarda aqui dos meses. A gente vai estar na guarda aqui dos meses. A gente vai se entregar, cidadão. Vai vir mais pra quê? Não, vai trocar a unidade. Vai ser... Ô, cidadão. Se entrega aí, cidadão. Se entrega aí. É que... É porque o senhor tem cara de palhaço, né? É que não dá graça com o senhor, tá ligado? Eu tenho cara de palhaço aí. Minha cara, você não tá vendo. Entendi, entendi. A foto veio perfeitamente. É, tranquilo, tranquilo. É, tranquilo. O senhor vai ter que sair daí, né, cidadão? Tudo bom? É, bora ver, bora ver. O senhor vai ter que ir pra algum lugar. Vou dar uma dica pros senhores aí, ó. Esconderam a moto em algum lugar, o motocarro, hein? Que superta aí, ó. Qual que é a situação aí, é bem? A gente não negociou ainda, a gente não veio. Não negociou? Isso. Deixa a profissão, arizinho. Tranquilo aí. TKS aí, pelo apoio. TKS aí, senhor. TKS. Tá em mais unidades aqui. Cara que cê foda, né? Eu vou fazer lojinha, não. Vai ser o cara de lojinha, tio. Vai lá. Qual que é a situação? TKS aí, TKS aí. TKS aí. Tomando o sétimo ministro no patrulhamento pela primeira CIA do estado de São Paulo. Qualquer... Mano, onde que esses caras botaram a moto deles, tá ligado? É, eu não sei. Porque eles não tem carro nenhum ali, não. Procurei, procurei, não achei, não, velho. Deve ser ali na... Aquelas moitas ali embaixo ali, ó. Deve ser. Vai deixar, não. Pode deixar, não. Pode deixar, pode deixar. Pode pegar, não. Perdeu. Pode parar, para, para. Levanta a mão. Levanta a mão. Para, para, para o veículo. Para, para. Desbarca um. Só um, só um, só um, só um. Você vai levantar a mão, não, né? Para a mão. Para essa porra aí, eu sou palhaço. Tá maluco, Joe? Três armas botaram na sua cara e tá metendo louco. Já tava atirando à toa, pê. Já tava atirando à toa. Já tava atirando à toa. Tu é bandido, eu sou vagabundo. O que que foi? Soldado. O que que é que ele falou? Você afastei, você afastei, você afastei, você afastei. Opa. Deixa eu fazer um amassamento ali rapidinho. Opa. Ai, ai, ai. Opa, tá certo. O outro estilo tá, tá, tá na perseguição. Ele tá ali pra cima. Outra onde? Tem outra ainda? Sim. Meu amigo, vamo lá, vamo lá. Segura esse aí, segura esse aí. Segura esse aqui, ó, PM. Meu Deus, velho. Soldado de potela. Qual QTH do outro? Vamo lá em cima, vamo lá em cima. Deixa, deixa aí. Fica aí, fica aí com ele. Fica aí, fica aí. Fica aí. O outro, o exército pegou, percebe? É, ele está aqui com a viatura. Cadê o outro? Ele falou? Tá na mão o outro. Ah, então deixa, deixa. Volta, volta, volta. Tá na mão, tá na mão. Não quer buscar ele lá? A viatura tá aqui. Onde que ele tá? Não sei não. Tá ali. Vai lá do outro lado. Vai lá do outro lado. Deixa quieto. Vamos olhar. Nossa, como é que a gente perdeu uma porta, mano? Que eu não vi. Fui eu, pô. Vocês desembarcaram. Ela garantiu as portas abertas. Que isso, pô. Aí fui acompanhando. Vem, filho. Esse aqui eu não dei choque ainda não. Tá fugindo ainda, irmão? Fui fugindo, filho da peste. O cara falou que me acompanha aqui. Ah, você tá xingando ainda, pô. Você tá xingando ainda, caralho. Fica quieto. Bora, vem, filhão. Porra, acho que eu vim à toa pra cá, pô. Tá metendo no louco. Quer fugir, quer fugir a pé. Viu palhação aqui. Falei, cidadão. É palhaço igual o seu amigo lá? Ué, falei nada não. O cara me chama de aleijado. Eu também sou cidadão. Eu tô te perguntando. Se você é palhaço igual o amigo seu lá. Não, palhaço por quê, ué? Tá palhação? Tá xingando todo mundo lá? Não tô xingando ninguém. Quem que eu xinguei? Falei você, cidadão. Teu amigo, cidadão. Teu amigo. Ah, eu não sei de nada de quem tá xingando ninguém. Só quero saber que o cara tá me chamando de aleijado ali. Quem tá te chamando de aleijado? Ah, ele é o que tá correndo ali, ué. É que você tá andando meio devagarzinho. Talvez é por causa disso. Ah, tô sim. Ah, pelo amor de Deus, senhor. Você caiu da moto? Você caiu da moto? Caí, é. Caí e deitei e levantei. Ah, então é por causa disso. Caio da... Mas você caiu e levantou. Você é o quê? Você é o Hulk? Ué, senhor. Que que é isso? Eu caí, ué. Eu caí e deitei e levantei, ué. Ué, ué. Que que é isso? É que você deitar no chão, o quê? Tem a cura eterna? Deitou no chão, tá curado. O que é esse chão? O que é esse chão? Não tem a possibilidade de correr não, né, meu parceiro? Bora, filho. Vem pra cá. Não tem como correr. Entra na viatura. Vai lá. Bora, filhão. Bora, bora. Vai, vai. Vira de frente. Deixa eu sair aqui. Tá olhando pra mim, seu palhaço. Entra lá. Bora, cidadão. Vai lá, na viatura. Tá ouvindo não, rapaz? Tem uma ajuda. Tem uma ajuda. Tem uma ajuda. Tem uma ajuda. Sai da frente, cara. Vou levar a força. Vou levar a força. Onde está no quartel ainda? Está acabando aqui, o que o Twind aí quiser puxar uma viatura. Cositivo. Bota muito desacato nesse palhaço aí. Engraçadinho, né? Engraçadão, engraçadão. O negócio aqui tá difícil, hein? Tá difícil, né? Bora, Chico. Bora. Bora lá, senhores. Consegue sair, senhores? Sim, sim, sim. TK se colocou aí, viu, exército? Ele vai levar a moto dele pra lá pra ajudar. Positivo, positivo. Vambora, vambora levar a moto. É muito bom, meu. Lógico, você nunca vai fazer isso na vida, né, mano? Vai ficar batendo nos outros à toa. Mas o cara xingou, né, mano? Tá ligado? Queria correr, meteu o louco. Todo errado, mano. Se você faz isso na vida real, você toma, porra. Não tem como. Você já tá abordado, tá com a arma na sua cara. Agora você tem que correr ainda, tio? Não tem como, velho. Só acho que ele deu um taser, porra. Vamos lá na lei. E se ele falar na frente da APF que ele apanhou, eu pego ele na saída e dou uma bala na cara dele. Deixa ele, deixa ele. Tá reclamando lá dentro, ele tá que tá reclamando. Deixar a motinha dele lá e meter o pé, mano. Deixa ele lá. Comando 7. Comando 7, maquetei ele o tráfico, que é sério? TK isso aí, senhores. Vamos ver se não está federado. Meu Deus do céu. Vem essa viatura aí. Vamos lá na mecânica lá ver se aqueles caras com certo essa porcaria. O que é que a gente vai botar lá? Eu vou, eu vou, eu vou pegar o William pra patrulha pra mais uma VT. Rapaz, esse cara aí deu sorte, mano, que ele tá com a polícia do Rio ali, mano. Chegou até o Aysel agora. Aí, pronto, fechou a outra barca. Ei, ei, ei! Para, para! Tendo acompanhamento. Ao meio da bota vermelha. Só que... Não percebi, né? Autorizado. Ah, não. É, atirar, né? Pode ser. Ah, ah. Tendo acompanhamento. Tendo acompanhamento. Vou perseguir, vou perseguir. Vou perseguir, vou perseguir. Você vai mandando o QTH, senhor? Eu posso mandar, não vou mandar. Ué. QTH, senhor. Você tá em conta ativada? O Escológio, senhor. O Escológio, senhor. O Escológio, senhor. Tava ativado, tava ativado. Não, não foi. Não. Você consegue... Eu acho que tem um policial atualizando. Eu tô atualizando. Nossa. Nossa. Opa, caiu, caiu, caiu. Para. Levanta, levanta os dois, levanta os dois. Mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça, vai. Vai fazer no meu dedo? Você viu, né? Descendo, descendo, para. Mão na cabeça, mão na cabeça. Na cabeça, você tá surdo! Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, rapá! Quer apico? Bota a mão na cabeça ou eu dou um taser nos dois, pô. Tô de brincadeira? Vou deixar o cara... O cara tá armado. Com mais do sétimo... Com mais do sétimo... Com mais do sétimo... Com mais do sétimo... O que que eu acho certo? Acha certo o quê? Você tá ouvindo a gente mandando você botar a mão na cabeça? Você acha certo isso? Você acha certo? Quem tá errado somos nós, então. Vocês estão em fuga. Nós estamos errados. Fica parado, cidadão. Fica parado. Tô indo lá na prefeitura. Ué, ué. Tô lá na... Meu amigo. Pra você chegar na prefeitura, você vai passar por uma cadeia primeiro, entendeu? Vai passar por uma cadeia primeiro, cidadão. Vai passar por uma cadeia primeiro, cidadão. Tá dando igual um palhaço aí. A gente tá com a barca cheia, senhores. Certo. Eu levo a moto, eu levo a moto. Pode deixar que eu levo a moto. Mané. Mané? Você tá falando mané? Me xingando, rapaz? O que que você pensou? O que que você pensou? Vai lá, cidadão. Vai lá, para ficar andando igual uma barata tonta. Vai lá na viatura. Cuidado com o veículo ali. Dá pra botar os dois ali na viatura deles, né? Para, para. Ele tá igual palhaço. Tá igual palhaço, ó. Não para, não para. Posta aqui, filho. Para de graça. Vocês estão todos errados, cara. Não, não. A gente tá todo errado. O certo é você roubando aí, palhaço. Quem? 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 É isso aí, ó. Se liga, rapaz. Bota... Bota o cinto neles aqui, senhores. Passa o cinto nele, hein? É, passa o cinto nele. Pou palhação no meteu louco aí? Passa o cinto nos dois. Tá passando o cinto aqui em você. Ô, chefia, o seguinte. Qualquer problema que não dê para o senhor fazer o controle... Tá entendendo aqui? Tô ouvindo o que tu tá falando? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá tranquilo. Qualquer coisa que você não consiga, que saia do seu controle, você aciona o rádio aí o EB, beleza? Ah, tranquilo. Pode encaminhar lá ele lá para a PF. Obrigadão aí pela carreira. Tá bom. Se eles vão encaminhar a moto, eu posso levar a moto. Porque a gente só sai em dois, né? Não, a gente pode... A gente leva, a gente leva. Você leva o quê? TKS. Vambora. Cara, o cara é palhaço, mano. Vou falar na prefeitura. Vou dar-lhe um tapa nessa nuca que você deu sorte, velho. Deu muita sorte, irmão. Caralho. Ah, meu Deus do céu, mano. É que esses caras que estão sendo abordados, o Ice aqui é mais certinho. Já deu... Já sei como é que ele é. Se tivesse com outro tipo de pessoa aqui, esses caras iam tomar tanta porrada, mano. Mas tá de boa. Vamos lá, refrescamos a cabeça. A gente não é policial militar, não, tipo. Meteu o louco, não. A gente vai meter borrachada e bala, irmão. Tá pegando... Ai, 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 mano. É que eles reclamaram que deram ratão neles, tá ligado? Mas não foi nós, velho. Que vão fazer o quê, mano? É trouxa. Não sabe fugir. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Cala a boca, 05. Sou trouxa do caralho. E fui. Até semana que vem. Tchau, tchau.